Romy e Vivo divulgam o resultado do terceiro trimestre de 2022 e comenta se você gosta desse tipo de vídeo de resultados para eu continuar trazendo. Considere também se tornar membro do canal. A gente vê então a Vivo aqui com anúncios de dividendos que deve acontecer em dezembro o próximo e a Romy também em dezembro. A Romy divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022. Foram números positivos quando a gente pensa na empresa, mas em termos de cenário macro tem alguns detalhes aqui que são pontos de alerta, vamos assim dizer. Então a gente vê aqui o principal número para acompanharmos a empresa é o EBITDA ajustado e ele teve um aumento significativo aqui em relação ao trimestre anterior de 57% e 23,6% em relação ao ano passado. Então um belo de um aumento aqui no trimestre, nos nove meses a gente também viu um aumento de 71,9% e a empresa deu um salto significativo no EBITDA. E quando você olha a cotação é o contrário que está acontecendo. O resultado líquido da empresa ajustado tem aqui um aumento de 69% em relação ao trimestre anterior e 36,7% em relação ao ano passado. 14,3% aqui no acumulado dos nove meses ajustado porque tivemos não recorrentes aqui de impostos e tudo mais aí no ano passado. Então por isso que a gente tem que ver o ajustado. Então a gente vê que em termos de capacidade de utilização a empresa está operando ainda bastante, 73%. Quando nós damos uma olhada aqui na entrada de pedidos deu uma leve fraquejada aqui em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em relação ao trimestre anterior eu acho que não é muito coerente comparar, porque é muito sazional aqui. Mas em relação ao 3T houve um certo declínio de 10% que também não é tão grande, mas houve um aumento na máquina Burkhardt, na máquina Home ficou em linha aqui. E um declínio no fundidos e usinados. A gente vê que a carteira de pedidos vai depender da entrada ali. Então quanto mais vai tendo entrada trimestre após trimestre, essa carteira vai ficando mais gorda. No momento ela está bastante gorda, né? Ela está aí, embora esteja 10% menor em relação ao trimestre anterior, ela está em relação ao ano passado ainda 13,7% acima, né? Em todas as linhas positivas. Então sua carteira aqui para ela estar produzindo está bastante grande, né? Mas se esses números aqui de entrada de pedido começarem a fraquejar, é um sinal que pode vir aí alguns problemas, tá? Em termos de receita operacional líquida aqui para a região geográfica, a gente dá uma olhada que o Brasil tem ganhado relevância nesses 9 meses aqui do ano. Isso já dá uma amostra que a Europa está fraquejando, olha só. Foi 18% para 12%, foi o cenário aqui que mais caiu, né? Ela é o segundo polo aqui mais importante para a home, né? A gente vê a América Latina subindo, Estados Unidos aqui mantendo em linha, a Ásia caindo um pouco de 3 para 2. Então a Europa é bastante importante, ela tem esse declínio aqui. Então imagine-se que quando a economia na Europa melhorar, vai ter aqui uma melhora também na home, que acaba nesse momento focando muito aqui no mercado Brasil, tá? Nesses 9 meses mesmo assim ainda com ótimos resultados. E um ponto importante para se destacar na home é só o diferencial aqui na qualidade, né? A gente vê que estrategicamente ela definiu aí como prioridade o desenvolvimento de nova geração de produtos com evolução significativa no conteúdo tecnológico, alinhadas às necessidades da indústria 4.0. Sendo que as linhas lançadas em 2018 e 2019 estão consolidando com muito sucesso no mercado doméstico e internacional. Isso nos dá muita confiança que estamos bem preparados para continuar capturando oportunidades da retomada da economia doméstica e no exterior. Então além da retomada, né? Esses momentos caóticos, empresas com produtos diferenciados tendem a resistir mais. É o que vem parecendo aqui que a home vem conseguindo fazer, né? Até o momento. Então a gente vê que realmente a receita dela ainda está muito bem, né? No acumulado aí no ano com 12,3% acima, né? Receita líquida, tá? 26,9% aqui foi um desinado positivo. Home é 17% e apenas aqui máquinas Burkhard Weber com uma queda aqui de 39%. Mas a empresa inclusive destaca que a máquina Burkhard Weber vai ter um aumento aí no quarto trimestre, tá? Então é questão aí da logística aí das entregas aí dos pedidos, tá? Então isso aqui tende a melhorar mais um pouco, tá? A gente vê que a evolução aí da posição da caixa líquida da empresa é tranquila, né? Aumentou sim aqui negativamente a sua dívida líquida, porém a gente vê que o EBITDA ajustado está aumentando bastante e muito, né, desse EBITDA aí está por conta dos pedidos que vêm entrando, né? Então tem investimentos também sendo feitos. Investimentos e produtos que são exatamente para alavancar seu EBITDA aqui, crescer seu EBITDA, tá? Então não vejo nada preocupante aqui. A empresa está muito tranquila no seu endividamento. E falando da home em termos de cotação, do topo lá para maio de 2021, ela veio numa queda exagerada, né? Então ela já vem acumulando uma queda de 50,5% mesmo com essa recuperação significativa recente, né? Então depois dessa queda infinita, a ação veio meio que lateralizando entre sobs e desce, deu uma esticadinha agora no último ano, ela está no 0 a 0, tá? Mas a gente vê essa queda de 50,5% com bons resultados ainda acontecendo e o mercado tentando entender se realmente a empresa tem esse diferencial competitivo para enfrentar aí uma crise e parece ter, né? Mas é lógico, vai depender da crise aí, o nível que vem a crise, ela vai ser afetada mesmo, não tem jeito, o setor industrial, né? Mas a gente vê que ela é muito resistente, é muito promissora. Quando isso aqui melhorar, como a própria empresa diz, ela deve tender a alavancar ainda mais as suas vendas, né? E dando uma olhada nos números da home, ela tem dividendos que desde o seu torno Ronaldo são bons, né? Entre 8, 15, 4, 6 aí, né? 5,5% oscilam, mas são bons dividendos, tá? Ela não tem uma dívida, né? Eu considerava uma dívida bem tranquilinha aí, né? Dívida por EBITDA também em 1,82, 8, 2,33 aqui. Tá tranquila, por que eu digo tranquila? Porque ela tem bastante pedidos aí na sua carteira, né? Então a gente vê um PVP dela em 1,31, tá mais esticado que a média histórica? Óbvio, porque ela passou aí por um turnaround, né? E aí cabe você acreditar no case ou não dessa transformação aí dos seus produtos, da qualidade, do investimento, da tecnologia que a empresa vem fazendo. A gente vê o PVP dela a 6,23, abaixo aí de vários anos aí dela, né? A gente até pode escolher esses dois aqui mais zoadinhos, né? Esses aqui zoados, mas mesmo assim vão até abaixo aí da sua média, tá? A Vivo divulgou o resultado do terceiro trimestre, 2022, e embora os números pareçam positivos, a cotação vem caindo. Vamos dar uma olhada no porquê. A gente vê então aqui o EBITDA crescendo 12,3% no ano a ano, o lucro crescendo 9,3%, bons dividendos no período chegando a 10,6 aqui, recompra de ação, crescimento aí na receita, maiores clientes atendidos e as ações caindo, né? Então a gente vê aqui a receita da empresa chegando agora a 92% já no seu core business, a empresa está com o seu objetivo. Enquanto isso, o non-core vai realmente diminuindo, afinal nós temos voz fixa aqui, uma tendência aí a zero em algum momento. Temos tecnologias antigas aqui de TV, de banda larga aí que vão também sendo migrados. Falando aqui em banda larga, nós temos o FTTX aqui mantendo-se em linha, nós temos uma migração aqui de tecnologia, já vou comentar, tá? Então a banda larga fixa aqui mantém em linha, mas metas aí sendo atingidas. A gente vê serviço de dados, TIC, digitais aqui, serviço digitais indo muito bem, essa parte de dados aqui é muito interessante, a empresa achou uma linha que ela pode ter um crescimento muito interessante, mas tem um ponto aí negativo que eu já vou comentar, mas é provisório, nos ruídos aí que de repente dá bom, né? Então a gente vê aqui o IPTV em linha, o móvel aqui, né? Eu posso estar aumentando 50% para 51%, é muito interessante essa linha aí, a mais, é muito lucrativa, né? Então é bom a empresa dar muita atenção ao móvel, o pré-pago também aumenta aqui de 12% para 13%, enquanto aparelhos aqui, né? Tem também um aumento aqui de 5% para 6%, uma linha que também a empresa foi achar não muito tempo, e é uma diversificação interessante aí para a empresa em termos de receita, tá? E aí falando então aqui na receita, né? Do core delas, separando aqui a do móvel, tem um aumento de 14,7%, enquanto a receita do core fixa aqui aumentando 11,2%, o aumento no IPTV um pouquinho de 2,6%, o serviço dados aqui, né? Serviço digitais dados TIC aumentando 18,9%, continua aqui crescendo muito, e o FTTX, né? Que seria aqui o H e o C, né? Tá migrando, né? O pessoal tá migrando do C para o H aqui, que é o quê? O Fibra to the Cabinet, que seria aí a fibra que vai até o poste ali, antes de chegar na casa, né? Tá chegando agora a fibra até a casa, ou seja, a tecnologia aí melhorando, né? Melhor banda larga possível aí, aumentando 20,1%, mas caindo o outro bastante, então meio que quase que ficou elas por elas aqui, tá? Então, mesmo assim, a empresa tá cumprindo a meta aí também, né? Então, a gente vê aqui os clientes móveis aqui aumentando, né? 18,3%, o churning aí dando uma melhorada, a empresa sempre dá muito foco nisso, a gente vê as casas, né? Com o FTTH aqui passando cada vez mais também, é um belo de um resultado, né? Isso aqui vai ser bom para enfrentar aí as concorrências, né? Que é muito pesado no setor, e o ecossistema aqui digital, né? Eles focam aqui no B2B, por exemplo, mostrando aqui os digitais aqui, a gente vê cibersegurança, cloud, IoT e soluções digitais crescendo bastante, já representa aqui 5,3% da receita, então uma linha aí muito promissora, aumentando 33%, mas ela tá dando um ruidinho, já vamos ver isso, tá? E tá dando crescimento muito forte também, né? Então, a gente vê outras iniciativas no B2C, por exemplo, como serviço de empréstimo pessoal aumentando significativamente, a gente vê várias empresas entrando nesse tipo aqui de segmento, né? Vamos ver se a Vivo tem sucesso aí sem ter grandes aí na inadimplência, né? De qualquer forma, a gente vê aqui então os custos, né? Aumentando 2,6% aqui no custo da operação, mas o custo aqui de serviços e produtos vendidos aumentando demais, né? E aí é muito por conta dessa transformação. Quando uma empresa tá numa transformação aqui de estrutura de custos, a gente viu na caixa de seguridade, acontece muito isso. Mas, diga-se de passagem que eu estou aqui dando meu pitaco, né? Que eu acho que a Vivo tá um pouquinho devagar aqui, mas nada assim de outro mundo. Quando se acertar, é melhor, né? A gente viu acontecendo isso com a caixa aí, né? Então, o mercado exagera pra caramba, tá? Então, a gente vê aqui a transformação desse mix aqui de receita, tá realmente atrapalhando, mas você vê que tá crescendo pra caramba a receita, não tem tanto problema o custo aumentar, momentaneamente também é bastante pesado. A gente vê, então, o custo de serviços aumentando em 19,6%, o custo de produtos vendidos aí aumentando em 36%, 39,7%, tá? Enquanto aqui as outras despesas tá aí bem controlada, né? Então, a gente vê, por fim, a empresa conseguindo aumento de 9,3% aqui no lucro, né? 3,4 bilhões aqui em dividendos JCP liberados, 0,5 de recompra de ação, dando ótimos aqui resultados à empresa, né? E aí, quando a gente fala de cotação, a tendência aqui foi uma queda infinita. Quem se lembra aí da última vez que eu falei da Vivo, o meu problema com ela era o quê? Eu achava que essas altas talvez não fossem tão interessantes pelo fato dela estar sendo negociada muito próxima do preço justo. Eu até mostrei aqui exemplos, né? Que as margens aqui eram de 15%, por exemplo, né? Segundo os preços das corretoras da época, tá? Só que a ação daquele tempo pra cá, ela caiu pra caramba. Então, o maior problema dela que era o preço passa a não ser mais, né? A gente pega aqui o topo, ó, já caiu aqui, ó, 26%. Então, assim, ela tá 26% melhor só por essa queda aqui. Às vezes, o mercado exagera, ele vê ali uma coisa boa com a coisa da OI e tudo mais, né? Ela começa a subir bastante, depois sobe no boato, cai no fato, né? Começa a cair, ainda mais que tem alguns ruídos de briga jurídica aqui, outra ali. Aí é que o mercado bate mesmo, né? Assim, o mercado é assim, não tem jeito, tá? Dessa forma mesmo que ele costuma atuar. Então, eu tinha pontuado aqui algumas questões como a redução dos custos, né? Será que ia acontecer? Vem acontecendo, né? Talvez poderia ter um pouquinho mais rápido, poderia, mas também a receita tá crescendo bastante, também é surpreendente aí nas linhas disruptivas, vamos assim dizer, né? A fibra ótica, assim, ela tem uma capacidade, assim, muito grande a fibra ótica, tá? Então, assim, dificilmente vai ter que trocar de novo essa tecnologia, porque a capacidade dela é muito grande, não tem limite tão fácil de ser alcançado. E aí a gente preocupa a ação aqui em relação a ela. Será que ela vai ter uma vida muito longa em relação à concorrência da própria 5G, 6G, 7G, que vão surgindo aí aos próximos anos? Não sei, né? Fica sem a questão aí. Serviços IoT, nuvem, saber segurança, exatamente aqui que estão dando um probleminha maior aqui nos custos. Estão crescendo demais, né? Competição feroz da Claro, perdendo o market share no pós. A gente já viu que tava começando a melhorar. Será que tá melhorando ainda? É uma coisa pra gente olhar aí, né? Então, o outro ponto era o preço. Já não tá mais acontecendo. A gente vê que essa queda toda aqui, ó, maravilha, né? E tá bem aqui num dos fundinhos aqui, ó, de 39,15, bem próximo, tá? 39,60, puxa, praticamente é a mesma, inclusive é um outro pontinho aqui, né? Então, assim, né? Eu não tenho vivo, mas assim, nesse preço aqui eu não gostava, falava pra pagar muito próximo do preço. Puxa, temos outras empresas elétricas aí, fantásticas, né? Que é muito melhor, no meu entendimento. Aí a gente vê essa queda toda, a gente fala, hum, então já tem um descontinho aqui, né? Então, a gente vê aqui a questão do market share do pós-pago. E olha só, ela vinha perdendo isso. Se a gente pegar um histórico lá pra trás, que eu já mostrei em outros vídeos, ela vinha perdendo o market share muito aqui pra, claro, tá? No pós-pago. E não pode acontecer isso, que é uma linha muito importante. Mas ela veio aqui, ó, no último trimestre, meio que começando a segurar aqui de 2020 pra 2021, né? Começando a se aguentar. E agora ela, no ano aí, né? Ela já teve a aquisição da 8 e tudo mais, né? Mas ela resistiu aqui, tá? Em comparação à Clara, ela até parece que ganhou um percentual um pouquinho maior aqui, né? Assim, parece que parou de ser aquele problema, né? Vamos ter que ver isso aqui mais ao longo prazo, né? Mas é uma notícia boa, sim. A Tinha acaba também ganhando aí, né? Por conta da Oi também, né? E o market share do pré-pago, esse aqui ela tava bem, né? Já tinha um momento de recuperação. E tá indo aí, né? Tranquilinha aí, né? Agora as três aqui, bem pau a pau brigando aí. Então, a gente vê em questão da fibra, né? Ela tá em linha aí com as demais, né? A gente vê um andamento aqui, ó, bem similar, por exemplo, a Oi aqui. Similar também ao grupo Claro. A Claro deu até uma quedinha, ela também, né? Mas a questão que elas estão perdendo mais para as empresas pequenas aí, que atingem áreas não tão agradáveis, vamos assim dizer, tá? As competitivas, que eles chamam, né? Elas, entre elas aqui, elas estão crescendo. Aqui no market share acaba ficando, ou às vezes um pouquinho menor, ou no zero a zero, porque outros estão acabando por crescer mais, né? E falando em dividendos, que é o principal ponto forte da empresa aqui, com dividendo médio de 7,4 e 8,60 no momento, ela é muito boa em dividendos, realmente. Mas a grande questão é exatamente os dividendos que têm feito as ações caídas. Ela tá sendo negociada abaixo do PVP no momento, né? É um indício aí de estar descontado. A gente dá uma olhada, então, no que a BTG Pactual falou recentemente. Eles reduziram o preço justo da Vivo de 64 para 50. Potencial de alta na época, faz umas três semanas isso aqui, 22,6%. Hoje, calculando com essa nova queda dela aqui, nós temos, então, 26% aqui de potencial de alta, já um número interessante, segundo a estimativa aqui da BTG, né? E eles analisam aí a aquisição da 8, vai elevar a receita aqui da Vivo em 3%, o EBITDA em 4,1%. Mas o problema aqui é que os papéis acumulam queda, obviamente, pela percepção do mercado que o pagamento de dividendos vai cair em 2023, com a companhia zerando as reservas de capital e lucro comprimido pelo cenário macro. Então, isso aí que vem atrapalhando. E aí, de repente, quem tiver paciência vai aí colher bons futuros, né? Então, um processo de redução de capital no ano que vem é uma maneira que a Telefônica poderia impulsionar o pagamento de dividendos, destacando que a empresa tem 64 bilhões em capital corporativo e pode retornar parte disso. Ah, os acionistas, de repente, poderiam ter um dividendo aí, vamos dizer assim, extraordinário, né? Por conta desses fatores, o papel da empresa são negociados a múltiplos atrativos de 4,2%. O valor sobre EBITDA de 2003 é até um pouquinho maior, já que a ação caiu mais um pouquinho desde então, né? Contra 5,8% do setor, mas 4,1 vezes aqui a TIM, né? A TIM, ela não é uma boa pagadora de dividendos como a Vivo, né? Vale destacar isso e tá múltiplos, muito similares. Mas vale lembrar que a TIM também, em algum momento, vai começar a pagar também bons dividendos. Vai ser uma outra opção aí em relação à Vivo, tá?